Maria Sampaio de Rete Redes com Fotografia de Família Ponto e vírgula Maria Sampaio foi mãe de Caetana, e desde então ela e o marido Gonçalo Cabral, têm vivido numa bolha de amor. Ponto e vírgula esta quinta-feira, dia 9 de março, o marido da atriz e o irmão gêmeo festejaram o 33º aniversário. Maria Sampaio, partilhou o momento da celebração em família, através da rede social Instagram. Ponto e vírgula parabéns, meus amores. Que a vida e que o mundo dê lugar de verdade e a pessoas tão talentosas como vocês. E que vocês lutem sempre pelo vosso lugar. Vos amo 33 aninhos com essas carinhas de 15 polegadas. Escreveu na legenda da publicação, onde mostrou-se ao lado dos aniversariantes. Da filha Caetana e de outros membros da família. Ponto e vírgula recorde-se que Caetana é a primeira filha do casal e nasceu em outubro do ano passado. Ponto e vírgula do casal e vírgula do casal.